Música Sempre pode parecer mentira Tudo que agora eu vou dizer Mas não é costume sem você O canto no ar Muito ainda tenho que aprender Mas a vida vai me oferecer E sua alma vai compreender O quanto é Se você procura a verdade O dia da verdade inteira A palavra é felicidade Você Me deu Tem porta pra casa Aqui é o seu lugar Deixei as portas abertas Esquece De volta pra casa Aqui é o seu lugar De volta Deixei as portas abertas Esquece De volta Se você procura a verdade Parece que chego Tudo que agora vou dizer Mas não é que estou sem você Encanto Muito ainda tem que aprender Mas a vida vai me oferecer E sua alma vai compreender O quanto Se você procura a verdade O dia a verdade terá Para a felicidade Vem e volta pra casa Aqui é o seu lugar Deixe as portas abertas Esquece-me E vem e volta pra casa Aqui é o seu lugar Aqui é o seu lugar Deixe as portas abertas Esquece-me Sei que pode parecer Crixê E vem e volta pra casa E vem e volta pra casa